Música Olá galera, Cachurra aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Hardcore Games E seguinte galera, hoje é a volta da série de Kids Surprise E na verdade é uma possível volta da série de Kids Surprise Porque vai depender muito mais muito de vocês do feedback nesse vídeo Cara, então se esse vídeo pegar um feedback bacana Eu estarei voltando com essa série que vocês tanto pediam Mas cara, sério, vocês encheram muito o meu saco pra eu voltar com essa série Eu voltei, então vai depender muito mais muito do like de cada um de vocês Pra eu continuar com essa série, demorou? Então bora então bater uma marca da hora de likes aí, né E também mande o canal para um amigo, pra ele dar o like no vídeo, o feedback ser melhor E também pra ele se inscrever no canal, porque falta muito, mas muitos poucos inscritos Pra gente chegar aos sonhados, né, 50 mil inscritos, galera Então, conto com a força aí de todo mundo Deixa o like, passe aí na Banzica O site que tá ajudando o canal e tal Mano, ele tem uns itens muito fodas, velho Eles vendem a faca do CSGO na vida real, mano Pode isso, não só isso, como o teclado, o mousepad e tudo Não só do CSGO, mas também de muitos outros jogos Como League of Legends, Overwatch, Minecraft e muitos outros jogos, como eu já disse, né Se você for comprar alguma coisa no site Banzica, use meu cupom de desconto DOG1337 para ter um descontinho lá na loja E é nóis, mano, bora aí para a gameplay da série de Kitsurprise A volta, né, a possível volta O bom de ter VIP aqui é que você pode ficar voando na parte de fora do mapa E já até começar a partida aqui, ó Já vou chegar bem rápido no lugar antes dele Só quem tem VIP pode fazer isso Beleza, galera, começou aqui a partida E como vocês podem ver, o Kitsurprise me selecionou o Kit Berserker e o Kit Madman Eu gostei, mano, particularmente aqui Eu adorei essa combinação Principalmente por causa do Madman, cara O Madman aqui no Omba, ele é muito, muito bom Tipo, é questão de minutos Que o cara vai começar a tomar muito, muito dano Então contra times a gente vai ter essa vantagem E o Berserker também a gente vai ter uma vantagem contra os times É Berserker? É isso Porque se eu não me engano Quando eu mato um, um cara, né, no tal E no, no, no tal, o WTF Quando eu mato um cara, eu acabo ganhando força 2 por, acho que, 3 segundos 5 segundos, por aí Então pensa, tem um time Eu sou médium, eu matei um Depois vai ser questão de dois tapas pra matar o outro, cara Sério, muito da hora essa combinação Curti pra caramba Então vamos ver aqui se a gente consegue ganhar essa partida, mano É muito importante que você já deixe o seu like, né Pra continuar aí trazendo a série de Kitsurprise E passe aqui no canal todos os dias Ao meio dia e meio Porque eu tô postando vídeo diário, beleza, galera? Outro recado aí é pra aquelas pessoas que gostam de jogar CSGO Outros jogos, né Qualquer jogo Pode ser LOL, pode ser Overwatch Ou até Minecraft, velho Porque o site Banzica Ele me... Ó, o site Banzica Ele fez um cupom de desconto pro canal, né Pro canal Então vocês inscritos podem comprar qualquer item na loja Banzica E aí vocês vão ter desconto lá, né 5% de desconto usando o cupom DOG1337 Pra quem não sabe, Banzica Mano, acho que é o único site brasileiro Que vende facas do CSGO na vida real, cara Sério, a faquinha mesmo do CSGO na vida real No tamanho real É um negócio de louco, mano Além disso, eles vendem camisetas, almofadas, mousepad Mano, vende coisa pra caramba Então acesse aí Primeiro link da descrição E caso vá comprar algo, né Use meu código O código DOG1337 Que é nóis, mano Agora sim, enrolação Já acabou a imensibilidade Então bora urgentemente aqui fazer os nossos itens Já que eu tô bem afastado Tô mais tranquilo Vou pegar aqui a madeira sem tanta pressa E é nóis, mano Já deixa o like no vídeo E me ame Porque eu sou o cachorro 1337 Vocês tem que me amar Ó, tem aqui Eu já vi que tem ali um cara Ah, mano Tá cheio de cara aqui E são três, hein Vou aqui ficar brincando Deixa eu só quebrar essa esponja E deixa eu sair daqui também, né Ah, não Meu Deus Ah, mano Eu fui estompado logo em seguida, velho What the fuck, mano Mas não tem problema não, velho Eu vou continuar aqui Porque os kits são muito bons Olha isso, mano Aqueles mesmos caras ainda estão aqui, velho Eu vou focar neles daqui Que tá com a esponja Porque se eu matar o esponja Acabou o jogo pros outros, mano Então vamos focar aqui nessa daqui Que tá com a esponja Inclusive ela parece que tá um pouco lagada Ó, alguém vai estompar Vamos aqui focar então Vai Cai Calma Ah, não, mano Não acredito que eu caí nessa ravina merda Sério Deixa eu sair daqui urgentemente Ó, as pessoas também caíram Ah, não, mano Que isso, olha isso Vamos lá então Vamos lá então Você é bom Vamos ver se você é bom então Vamos ver se você é bom então Vamos ver se você é bom então Vamos lá então Vamos lá então, rapaz Você não quer fazer trap? Então vamos ver no PvP se você garante Vamos ver se no PvP você garante Vai Vamos lá Matei Vai Matei Boa Meu Deus Tô nem aí pra sopa, cara Tô nem aí pra sopa, sério Pelo menos eu matei os trappers, cara Matei os trappers Nossa, quanto cogulho os caras tem, inclusive Meu Deus do céu, mano Matar os caras de trap E deu pra ver bem aí exatamente como que funciona o kit, né, mano Eu mato os caras E aí eu simplesmente ganho a força do dragão, mano Esse kit é louco Exatamente por isso eu foquei na menina Porque eu vi que eu tava com o kit do dragão E aí eu optei por continuar, né, mano Esse cara aqui, ele já tá com uns itens bons aqui, né Uma espada de iron, por exemplo E um capacete de ferro Capacete de ferro Realmente eu tenho que adjuntir que não vai fazer muita diferença, né Não vai dar aquela protegida Apenas a espada de iron aí é um pouco prejudicial à nossa saúde, né Mas a gente pode continuar aqui combando ele, né A gente tem médium, então daqui a pouco o dano vai continuar Eu acho que ele reconheceu que é o meu fake, então Mas aí também talvez pode ser meio ruim por causa que ele distraiu, né E aí eu acho que seria mais legal continuar o PVP, tipo, pra ser combado nessa ravina, gente Não Ah, filha da mãe Qual o kit dele? Sei lá qual o kit dele Vou ficar aqui quebrando esse negócio, mano Que isso? O cara quase me matou aqui, gente Ah, mano, não acredito Vamos tentar mais uma, mano Vamos tentar mais uma, velho Mais uma Vamos lá, galera, tentar novamente aqui Porque desistir é para os fracos E agora foi kit surprise e tanque, kit surprise e viper Uma combinação bacana também, né O tanque é daorinha O viper também Se eu ver um monte de gente, assim, junto, tretando Eu vou chegar com o tanque lá dando crit com um Porque se eu matar um, todo o resto vai ser junto com o tanque E o viper é um kit interessante É um kit bacaninha de jogar e tal Se eu curto bastante o viper Vamos ver se daqui a gente consegue, galera Mesmo esquema, mano Vou aqui pegar os itens, meus cogumelos Fazer minhas sopas e tal Aí depois, quando eu estiver já ruxando do primeiro cara Eu volto com vocês Porque ninguém merece ficar vendo e pegar cogumelo, né Começando aqui o rush Já vamos pegar Olha, tem dois caras aqui, mano Se eu matar um Ah, quase Eu vou pular no bracotão com esse daqui E vamos ver se eu consigo explodir ele E se eu explodir esse O outro também Já vai se ferrar muito Eu falei Ah, ele não morreu Ele está aqui Ah, eu pensei que ele tinha morrido, gente Porque foi tanto item Foi tanta sopa Que eu pensei que ele tinha ido para o Belelhau também Deixa eu só pegar aqui uns bloquinhos Só para uns bloquinhos para subir mesmo E vamos agora para o PVP com ele Calma Calma que tem um monte aqui Deixa eu pegar esse machadinho aqui também Vamos lá, mano Vamos ver se você é bom Vamos ver se você é bom no PVP, né Vamos ver se você segura aqui Mano, o cara vai começar a correr, né Deixa eu só ficar de olho aqui nas minhas costas Porque pode vir um Phantom Stomper Que nem um louco querer me matar Não, não veio Ele vai ficar correndo, vai? Não corre não Vamos lá Vamos lá, Kangari Boxer Você consegue tancar bem Vai que você consegue tancar bem, mano Vai que você consegue tancar bem O bom é que Viper Ele não deixa o cara correr tanto, né Não deixa o cara correr tanto Mas deixa correr um pouquinho Porque depois o efeito acaba, né Ah, mano O cara vai ficar O cara vai ficar correndo, mano Então eu vou focar nisso daqui Nossa Um toque só Um toque na bola Deixa eu vir aqui nesse cara aqui Provavelmente ele vai usar o Launcher O que não é legal Não use Launcher, gente Jogue PVP Você está sem espada, amigão? Está sem espada? Toma uma espada aí para você, vai Toma uma espada aí para você Agora vem PVP Pega a espada aí Isso, boa Pega a espada Vamos PVP agora Ah, está de brincadeira que eu dei a espada Para ele fazer isso, né, gente Está de brincadeira que eu dei a espada Para o cara fazer isso, mano Eu fui mal humilde lá com ele e tal Credo Meu Deus do céu Deixa eu fazer aqui os itens Vamos lá Voltar para a treta Um correu O outro Eu dei a espada Mas ele ainda preferiu a opção de negócio E bora matar ele, né, irmão Bora matar aqui Ele matou Morreu Ele nem era Estompa Ele só queria trollar mesmo Que safado, gente Que safado Tudo bem, mano Não tem problema não Vamos continuar no rush aqui Eu estou sem fake Que não é tão legal Eu só percebi agora Que eu estou sem fake Mas já que eu estou sem fake agora Bora continuar sem, né Eu vou torcer apenas para o pessoal aí Não me focar O que é isso? O que é isso, gente? Deixa eu ver se consigo hitar ele no ar, mano Eu consigo O cara está lagado O cara está lagado, mano Olha isso, ó Você liga Ai, 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 ai Ritei mais uma vez Acho que mais uma a gente mata aqui, ó Mais uma a gente mata Você liga Sobe nesse negócio, por favor Isso Boa Vai Vamos ver se mais uma Caraca, ele não morre Olha que safado Ele ia chegar nas costas aqui, ó E aí, vamos lá Bem, agora vem Vamos ver até onde você consegue lutar Você é kangaro E você também é lumberjack Ai, então vamos lá Vamos lá Ah, não, não acredito Não acredito, gente Não acredito, gente Você não vai correr também, né Não tem que estar combado para aquela caverna Porque aí quando quiser correr Não vai conseguir, né Vamos combar aqui para essa caverna Que quando correr não vai conseguir Nem precisou que a gente já matou Nem precisou que a gente já matou Deixa eu ver Tem uns cogumelos aqui Que podem ser úteis Cadê o marrom? Eu juro que tinha marrom aqui, gente Cadê o cogumarrom, gente? Cadê o cogumarrom, gente? É, não tem cogumarrom nenhum por aqui Acho que o cogumarrom ela tinha pouco Bora lá voltar para tentar matar aquele cara que está no céu Porque não dá para acreditar que o cara está bugado, mano Acho que é questão de um hit agora Para a gente matar ele, ó A gente vem aqui exatamente Aí vai ser assim, ó Vamos lá Agora a gente der Ó, louco, mano Que da hora foi isso Eu simplesmente matei um cara no ar Tudo bem Vamos lá Tem poucas pessoas na partida A gente já tem 5 kills Então vamos matar esse cara aqui agora E aí depois a gente vê o que a gente faz, né? Ah, ele quer print Tadinho Eu vou tirar print com ele Por que eu estou sem fake, né? Então eu vou tirar print aqui com ele Deixa eu só ver o negócio aqui rapidão Nossa, essa ravina é alta, hein? Caraca, mano Essa ravina é alta, hein? E aí, amigão? Olha, ele Que isso? Começou a me bater? Você é louco? Morreu Ah, mano O cara começou a me bater do nada Foi mal, gente Ele Eu acho que ele não viu o que era eu Acho que ele tomou um susto, né? Ah, eu não queria ter feito isso, velho Mas vamos continuar, né? Eu já quero ir para o mini fist Porque eu já estou com bastante kills E agora vai vir time Agora vai vir um pessoal mais forte assim E tal, né? Estou sentindo que Vai ter um time Ó, tem Z Tem Ó, tem três caras com Z Nome e Underline Isso é normal? É normal, né? Todo mundo faz isso hoje praticamente Mas pode ser time? Pode ser time, galera Então vamos tentar ficar mais forte aí Vamos tentar dar uma protegida Porque o negócio é louco E já temos sete minutos de partida, né? Daqui mais sete minutos aí dá o fist Então a gente tem que ser bem rapidinho E vamos pegar uns ferros tudo louco aqui, ó Deixa eu só pegar aqui umas pedras Três pedras, beleza? Ixi, ó Falei que tinha time? Ah, não Que isso, mano Que isso Começou 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 aqui o negócio Vamos entrar aqui na caverna Vamos ver se eles são corajosos o suficiente Não deve ser Não deve ser Vamos lá, vamos lá Vamos pensar numa tática Já pensei na minha tática Aqui é uma caverna Os caras eles são trap Sai o minifish mais ou menos Só que não vale a pena ir pra minifish agora, não Vale a pena minerar Por causa que se eu sair eles me pegam, né? Então vamos tentar ficar aqui na nossa Vamos tentar ficar de boa Beleza, galera Peguei 20 ferros aqui Vai dar pra fazer um peitoral, gastar 8 Duas espadas, gastar 4 Aí 12 E sobra 8 Um balde Vai dar pra fazer mais um balde Um capacete, duas espadas E também podemos fazer aí um peitoral, né? Vai dar tranquilo Bora sair da ravina Vou gastar esse negócio aqui mesmo Não tem problema não Deixa eu só pegar uma reta aqui Boa Aqui tá bom Beleza Vamos subir aqui então E é isso, galera Eu acho que eu vou pro minifish Porque vai dar tempo de ir pro minifish E depois pro fist Até porque lá no minifish tem uns itens bacanas E eu posso ser puxado a qualquer momento por um For o Iron Gladiator Ou qualquer coisa dessas E realmente eu não quero isso, né? Então vamos logo aqui O bagulho tem que ser louco O bagulho tem que ser um doce veneno Galera, pra mandar real Eu nem vou poder ir no minifish Porque aqui menos 400, ok Mais 450 Essas coordenadas provavelmente Vão dar perto da borda do mundo Então provavelmente esse minifish Provavelmente não, velho Com certeza esse fist vai tá bugado Esse minifish vai tá bugado E a gente não vai conseguir fazer nada, né, velho? Então o que me resta é ir direto pro fist mesmo Enfrentar os caras Torcer pra não ser focado E o fist tá logo aqui do lado Tá aqui, né? Já viu uma esponjinha ali Ou sinal que pode ter um stomper Pode ter alguma coisa Se tiver como eu tô de sopa Tô mais ou menos, mas não tô mal Vou fazer aqui as sopinhas Gostosas E eu gostaria de um balde, né, mano? Vai ser importante eu pegar um balde de água Antes de subir pra esse fist Ali tem uma água já Então bora pegar um baldinho Porque se tiver aquela trap malandra A gente pode se ferrar Mas vamos lá Dá pra subir no fist, será? Dá Tem um pelado aqui Na verdade tem dois aqui Vamos treitar com esse daqui então Ih, quer fazer trap aqui? Aqui não dá, amigão Aqui não dá, amigão Vamos lá então jogar isso daqui pra fora do fist Já percebi que esse cara é trap, mano Vai perceber que esse cara é trap Vamos lá Ele provavelmente vai querer sair do fist Porque vai fazer a trapzinha, né, legal Não, não vou sair Ah, vai tomar suco de caju, mano Meu Deus Ai, meu Deus do céu Complicado, mano Complicado Espero que vocês tenham gostado Com muito, mas muito like Com feedback top A série Kids Surprise estará oficialmente de volta Então deixa o like Mande o vídeo pra um amigo Pra ele também deixar o like, né Se você quer a série Kids Surprise Manda o vídeo pra um, dois, três, quatro Amigos Quanto mais você mandar o vídeo Quanto mais like pegar Maior a chance de eu voltar A postar aí semanalmente Ou mais, né, não sei A série Kids Surprise Então deixa o like Não se esqueçam também de se inscrever no canal Porque estamos muito perto aí Dos 50 mil inscritos Falta muito pouco Passe aqui todos os dias Ao meio de e-mail Ative o sininho lá Que é muito importante também E me siga nas redes sociais Para não perder Nenhum vídeo novo Não perder nada, mano Nada, nada mesmo Pra quem não sabe Agora eu voltei com o meu Snap Não, eu tava sem celular O meu Snap estava sendo divulgado Porém eu não estava utilizando E agora eu voltei a utilizar Que é Rian337 Tá aí na descrição Então adicione Adicione no Snap, no caso E é isso aí, mano Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Não foi o que a gente ganhou Mas é isso aí, velho Falou! Tchau!